Música Oi meus amores lindos do meu coração Bom meus amores, hoje eu começo pra vocês Um vlog muito especial porque Hoje é o dia do meu casamento e do Ricky no tempo Ricky, diga oi Você está feliz, meu amor? Gente, eu estou muito feliz, sério É o meu sonho Desde moça, desde quando eu era Sei lá Menina, moça, eu tinha esse sonho de casar no tempo Acho que todo mundo tem um sonho, né Quem é da igreja Mas enfim, mesmo quem não é Tem um sonho de casar, na verdade Tem gente que tem, tem gente que não tem Mas eu tenho, então isso que importa Estou falando da minha vida, tá bom Eu sempre tive esse sonho de casar E ver esse sonho se concretizando, se realizando Ai, a vontade de gritar Sério, eu dormi Eu sonhei, eu acordei já pensando Estou muito ansiosa Come on, mami Não, eu tenho que se acelerar E, gente, não esperem nada Tipo, ó, cerimônia chique Não esperem nada chique do templo Também nem vou poder mostrar muito pra vocês Nem vou poder mostrar Porque o templo é um lugar muito sagrado É um lugar muito digno Então a gente tem que Falar sussurrando Porque é muito espiritual lá dentro É muito, é muito Ai, eu sei que é incrível E hoje eu vou mostrar meu dia pra vocês A felicidade que eu estou sentindo Foi por isso que eu decidi iniciar um vlog Também já tinha falado ontem Eu pintei minhas unhas, gente Ficou desse jeito E eu estou muito feliz Feliz Sei lá Meu coração dá, tipo Parecendo um fogo de artifício Saltitando aqui dentro Ai, é tão bom Esse sentimento De você poder estar realizando um sonho Sabe? Eu estou realizando meu sonho, gente Você que é da igreja ou não Espero que você curta esse vídeo hoje Porque Vai ser muito especial pra mim E eu estou querendo compartilhar com vocês algo que é especial pra mim Como eu disse Não espere Tipo, um casamento Como vocês estão acostumados Não é nada disso que vocês estão pensando Vai ser simples, gente Tudo muito simples Mas Jesus Cristo foi uma pessoa simples, né? Então por que a gente quer ser o que não é? Se Jesus, o rei do mundo, foi simples Então vamos tomar isso como exemplo, né? Vai ser bem simples mesmo Mas o que importa É que É pra toda a eternidade Só isso Tô muito feliz Vou mostrar pra vocês meu dia, tá bom? Então vai Gente Ai, Miquinha Shhh, shhh, shhh Yes Gente, nós estamos saindo de casa agora E eu tô muito nindo Ah, tá cara Sério, o dia tá muito quente Tá muito lindo Ainda bem que eu venho com esse vestido aí Porque senão eu ia sofrer Vou usar tudo bem Seja 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 Procurar uma música Banda Vida Reluza O Eliana Ribeiro Porque eu amo Vamos escutar Meu amor Diga oi Oi A Mami tá toda linda aqui, ó Blue Dress Dia 8 de julho, gente 8 de julho Decorem essa data aí Dia 8 Número 8 É o meu número da sorte Então 8 de julho É um dia muito especial pra mim Lente Ops Preciso de água I've been going there all the time But I think you go the same way But I can't remember Where you get up Or what I don't remember Just start judging So look it up When we get closer Do I want to know Do I stay on 35 Or do I go on 6,94 Freaky Please, bye O nome é Porto Alas Porto Alas Pois com teu braço forte Senhor Espera no senhor Eliana Ribeiro É livre acesso Amo, gente Eu amo, 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 amo Gente, ainda nós estamos dentro do carro E é 4 horas até o tempo Porque é minha pessoa, né E aí eu tô vindo nociada da igreja E o pai de Rick não veio Porque ele tem que cuidar da fazenda Então ele tem algumas obrigações Tipo feno pra distribuir e vender, né Então não tem ninguém lá Tipo, a linha não tá Ela tá numa atividade da igreja Que tá tendo durante 3 dias Não é acampamento Esqueci o nome Então só vai poder ir a Mami E o outro pessoal Que vai estar lá Tô muito feliz Isso que importa, né Ai, gente, sério Muito, muito mesmo Algum dia tá lindo Vou mostrar pra vocês Se vocês me perguntarem qual é o meu indo favorito É que firme ele serve, gente Eu amo Sério, meu favorito De todo perigo Gente, já tô ficando com uma mão quadrada É sério, dói ficar sentada o tempo todo, né Ai, não chega logo Tô muito ansiosa, cara Muito mesmo O tempo tá lindo, maravilhoso Bom, meus amores Depois de 4 horas Praticamente chegamos Ai, gente Tô muito nesse lugar Ó, filma Vocês tão vendo Chegamos, o Rick tá aqui Oi, Rick Ele tá com vergonha, gente Eu também tô, sabia? Eu tô um pouco nervosa Ansiosa Gente, vou colocar meu sapato Meu favorito Ó, eu tenho, acho que 20 sapatos Mas eu só uso um Que é o meu favorito Quem nunca, né Só esse que eu gosto Ai, tô muito ansiosa Muito, muito, muito Muito mesmo, gente Tô muito nervosa Muito ansiosa mesmo, cara Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui Como que é lindo Maravilhoso Tem uma capela aqui, ó Tem uma capela E o templo é assim E lindo demais, gente Ó Tem um anjo Na torre, olha lá É branquinho Oi É muito lindo o templo Ele é bem silencioso Porque é um lugar de paz Ai, que nót Muito lindo, gente Sério Olha como é lindo E é isso, meus amores Depois eu quero fazer xixi Depois eu volto Eu filmo mais pra vocês, tá? Esse aqui é assim Bonito Jardim Bom, meus amores E já acabou Foi muito especial Say hi, Julie Say hi, Jenny Olá Olá, como estás? Say hi, Ricky Gente, foi muito incrível Tudo foi muito legal Ó o vestido do templo O casamento, né? Teve uma parte, assim Que na hora do selamento Na hora que Da cerimônia, né? Gente, ele tava falando comigo E Eu não sei, parecia que eu já tinha visto aquelas pessoas Que tava lá dentro da sala É sério Foi como se tudo fosse um sonho, sabe? Porque eu já tinha sonhado com aquilo Eu já tinha visto aquela mulher que tava sentada Aí eu até olhei pro lado pra ver se era o mesmo homem Sei lá Sabe um déjà vu? Foi o que aconteceu comigo Parecia que aquilo já tinha acontecido antes Vocês entendem, meu amor? Ô, meu amor Meus amores Eu tô muito, muito feliz Com tudo que tá acontecendo na minha vida Por eu ter Concluído essa etapa que eu tanto sonhava Mas Na hora da cerimônia Parecia que eu já tinha sonhado com aquilo Foi um déjà vu Porque Eu tive a sensação de conhecer aquelas pessoas que estavam lá E Parecia que eu já tinha conhecido todo mundo Entende? Parecia que eu já tinha visto eles em algum lugar Da minha vida Eu não sei E Foi como se Aquele exato momento que tivesse acontecido Já tivesse acontecido antes É estranho explicar Acho que vocês vão entender Mas parecia que tudo aquilo já tinha acontecido Não sei Eu tô com muita dor de cabeça Porque eu tô com fome Mas tudo valeu a pena Foi incrível Incrível, incrível Gente O templo é um lugar maravilhoso Eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida De que o tempo é incrível Tipo A gente consegue se aprofundar mais Nos ensinamentos de Jesus Cristo E de Deus A gente consegue entender os propósitos dele Os ensinamentos dele O templo é pra pessoas que são fracas E querem se tornar fortes Não é pra pessoas que são fortes E querem se tornar mais fortes ainda São pra pessoas como eu Imperfeita Entende? Como pessoas como você Que tem pecados Eu acho que todo mundo Eu acho que todo mundo deveria conhecer o templo É incrível A sensação de você Entrar dentro E conhecer mais a respeito Do nosso Pai Celestial Eu tô morrendo de calor E aqui tá quente E eu vou tirar esse vestido Mas eu postei fotos no Instagram Então vão acompanhar meu Instagram Vamos lá no meu Instagram Gente O pai do Ricky veio Todo mundo veio Mentira Não veio muita gente não Mas o que importa Ah, gente Ricky e Daiane Onde está o meu bagulho? O que bagulho? O que é o que você tem que levar Como você me disse Coloca no bagulho Ah, mami como tá linda Gente, esse daqui é o meu tempo favorito Esse é o de Nebraska Aqui tem uma capela Muito legal Eu quero morar aqui em São Paulo Gente, esse lugar é São Paulo Pra quem não sabe Se a gente for traduzir Vai dar São Paulo o nome Ó o céu Deus é maravilhoso Deus é 10 pra mim Deus é 10 pra você Deus é 10 pra todos nós Deus é 10 Sim Eu tô tão feliz Meus amores Eu tô beijinha Sério Porque É incrível, gente Ai, que lugar maravilhoso Vou falar pra vocês Que Tudo eu consegui entender Porque tinha em português Tudo tinha em português pra entender Também tinha uma menina Que fez Fiz amizade com ela Ela é querida demais Ela serviu a missão de uma pessoa Mamanguape, Guarabira Campina Grande E um outro homem que eu conheço também Que eu já ia na igreja dele Aqui, na aula dele Ele também serviu a missão de uma pessoa Então, tudo foi bem traduzido Pra mim entender Traduzido pra família do Rick Entender também em inglês O presidente serviu a missão em São Paulo Vila Mariana Pompeia Como que é o outro nome? Perdizes Ele serviu a missão por aí em São Paulo E foi tudo maravilhoso, gente Então, tudo foi muito bem exemplificado Exemplificado E tudo foi incrível Do jeito que Eu nem sonhava Foi melhor, não entende? Eu simplesmente tô muito grata ao Pai Celestial Por ele ter me concebido Essa graça divina Que É me casar no templo Na igreja foi bom Mas no templo é melhor ainda, né Meus amores Como eu disse pra vocês O templo é um lugar sagrado Eu não pude mostrar Porque é muito espiritual Quem Quem lê as escrituras sabe que Nem Jesus Cristo gostava Que vendia coisa dentro do templo Por ser um lugar tão sagrado, né E o mesmo é com o templo Eu acredito que o templo tem que ser um lugar Bem cultivado Pra manter o espírito, sabe O espírito santo dentro Então é um lugar muito sagrado Não pude filmar pra vocês Mas eu tô aqui Dizendo pra vocês que Eu tô muito feliz Gente, a felicidade que eu senti lá dentro Eu tava com muita fome Eu não tinha comido nada Mas Eu fui alimentada pelo espírito santo A felicidade que eu senti lá dentro Foi algo que Eu fiquei Nossa Agora Deus respondeu todas as minhas dúvidas Todas as minhas orações Tudo diferente do que eu imaginava É incrível o templo, meus amores Vocês que moram perto E tem a oportunidade de ir Vão Não perca essa oportunidade Eu moro quatro horas De distância do templo E tô aqui Feliz Queria muito morar do lado Ó Olha só Um beijo e depois eu volto Tô com muita fome Tô até tremendo de fome Gente, nós estamos num buffet E aqui eu peguei arroz Peguei feijão Peguei carne Peguei feixe Peguei camarão Peguei um monte de coisa Então eu vou pegar mais Porque aqui é Pague-se pouco Pague-se pouco E come-se muito Entende? Eu vi que também tá aqui É uma delícia Nossa, é um rodízio de comida Ai, eu tô com dor de cabeça Eu vou comer, gente Olha que delícia Carne Camarão Peixe Couve-flor Macarrão Arroz Esse arroz tá muito bom Comida ali Comida ali Tá muito gostoso esse arroz Maravilhoso Gente, como aqui é um buffet Aí eu acabei de comer Aquela comida Peixe Tudo que eu mostrei pra vocês Aí agora eu peguei de novo Dois tipos de arroz Salada Vinagrete E pepino Vou mostrar pra vocês Ó Peguei duas Coca-Cola, cara Arrozinho Esse arrozinho aqui Que eu não sei do que que é Pepino E salada Agora eu vou comer, gente Tá muito bom Tipo, aqui tem muita gente Oi, mãe Tudo bem? Muito bem Muito bem? Tem muita gente aqui, ó Muito legal A garçonete é linda Gente, eu não sei como que o Rick ainda tem coragem pra comer mais comida Porque eu não tenho Ele tá comendo de novo Tipo, ele já comeu sobremesa Tá comendo de novo Ah, mas é baratinho Então vale a pena, né? Meus amores Eu tô muito cheia Eu coloquei muita pimenta na minha salada E eu tô com a barriga estufada Parece que eu tô com grávida de trigêmeos Ó, o Rick tá comendo It's really dark E aí Olha a comida dele, gente Olha ele Vigarista Gente, olha só que carrinho legal Ele é antigo Parece aqueles dos Vigarista, né? Né Eu amei Bem-vindo Vocês sabem que eu amo coisa antiga, né? Meus amores Eu estou mostrando É um carro Olha a piscina A piscina Que vergonha Eu sou uma peste, né? Gente Eu tava dormindo Já são Meia-noite ainda Nós estamos no carro Olha como a lua tá linda Tá incrível Tem duas lua? Ah não, é um carro Vindo aqui, ó Essa daqui é a lua Olha que linda, gente Pessoalmente é muito mais linda Nem se compara Na câmera é estranha Não foca É muito linda a lua Sinceramente É incrível Não tá focando Bom, meus amores Eu vou finalizar o vlog agora Porque ontem eu acabei esquecendo Hoje é domingo Hoje é dia nove Já são umas cinco horas da tarde aqui Eu acabei esquecendo Eu tô ouvindo musiquinha Que Jesus Cristo É o Senhor Enfim Voltando aqui ao assunto Eu decidi finalizar o vlog agora Porque eu tinha esquecido ontem De finalizar E eu tô muito feliz Com tudo que aconteceu, gente Eu tô imensamente grata Ao nosso querido Deus Por Essa etapa Em minha vida, sabe Era um sonho que eu tinha Foi uma experiência incrível Passar pelo templo Eu vou lembrar pra sempre De tudo Então por isso que é bom Vocês me acompanharem Nas minhas redes sociais Pra vocês verem as fotos E tal E deixar Vocês informados Com tudo o que acontece Mas em minha vida Eu tô aqui no quarto Onde a Dani dormia E eu vou mostrar pra vocês O certificado Do templo O certificado vem assim Essa folha é simples E Veio isso daqui Um certificado bom É que eles traduziram Tipo Um certificado pra mim em português E um certificado pro Rick em inglês E aí veio com uma foto do templo Que eu vou fazer um quadro Vou colocar na parede Então esse templo aqui Agora pra mim É muito especial Ele já era um dos meus favoritos Mas o meu favorito em primeiro lugar É o de Nebraska Com certeza Mas esse era um eu Em segundo lugar Então Esse daqui é um templo Muito favorito pra mim agora Lindo, né? Ó Jesus é o Senhor Bom certificado Ele veio como certificado Num papel de certificado normal, gente Veio em inglês Pro Rick Selamento de marido e mulher Com assinatura Do pai do Rick Do presidente do templo E mais um testemunha E veio aqui Um certificado em português Também Pra mim entender E tal Pra mim guardar De recordação também E aí veio meu nome Certificado aqui Richard Robert Gente Parece ali Sabe o tempo todo Se você vai no banheiro Você consegue sentir a presença Forte do Espírito Santo Então eu achei isso muito diferente Porque é muito diferente da igreja, gente Muito diferente mesmo Porque parece que Deus Tá ali do seu lado O tempo todo O tempo todo Parece que você sente a presença dele Eu não sei Mas parece que você sente Literalmente A presença Eu tô até me arrepiando A presença do pai celestial É incrível E o mais interessante ainda É que quando eu tava Na primeira sessão e tal Eu tava fazendo uma oração E eu falei assim Pra Deus Deus, por favor Eu quero ter uma experiência É minha primeira vez aqui dentro Porque eu já fui no templo e tal Mas eu nunca fui pra Ir mesmo dentro Sabe? Porque a gente tem que fazer a preparação Por ser um lugar muito santo Muito sagrado E aí eu fiz essa oração Falei Por favor, eu quero ter uma experiência Meu pai E bem na hora Da minha cerimônia de casamento Eu não sei, gente Mas parecia que Deus Já tinha me mostrado isso Há muito tempo atrás Parecia que eu tava no céu E Deus já tinha me mostrado O que tava acontecendo ali Porque O presidente de missão Tava falando com O presidente do templo Quer dizer, tava falando E aí eu tava olhando pra ele E olhando pras pessoas E olhando pras outras Tinha um senhor Assim E na minha mente Parecia que eu já tinha visto eles Parecia que Deus já tinha me mostrado O que tava acontecendo Eu não sei explicar pra vocês É uma espécie de déjà vu mesmo E aí eu Quis ter certeza De que aquilo já aconteceu Então eu olhei Tinha um homem assim Sabe? Um homem O nome dele era Douglas Ele é um senhorzinho Ele tava assim Tipo perto de mim Eu quis olhar pra trás Pra ter certeza Que aquilo dali já aconteceu E quando eu olhei Tinha um homem lá Exatamente como Sei lá Parecia que foi um sonho E aí eu falei Presidente Um minutinho Aí ele falou O que? Eu falei Eu já sonhei com isso Aí ele falou Como assim? Eu falei Eu já vi vocês no meu sonho Isso já aconteceu E tá acontecendo de novo Como assim? Me explica isso Eu falei Ele falou Explicar como? Eu falei Eu já tive a sensação agora De que eu já presenciei isso De novo Sabe? Parecia que Deus já tinha me mostrado Isso há muito tempo atrás E aí ele ficou Nossa Que incrível Porque realmente é incrível Eu acho que vocês não vão conseguir Entender o que aconteceu Mas eu tive a sensação De que aquilo já tinha acontecido antes Sabe? Parecia que eu realmente Passei pelo um véu do esquecimento E não lembrava mais de nada Parecia que eu tava no céu E lá no céu Deus já tinha me mostrado O que ia acontecer na minha vida e tal E aí naquele exato momento Deus tava me mostrando de novo E eu tava começando a lembrar Eu não sei É meio louco pra alguns de vocês Até pra mim Porque é muito raro isso acontecer E acontecer logo num dia especial Gente Fala se Deus não é incrível Essa foi uma experiência pra mim única Que eu vou lembrar pra sempre Foi muito emocionante Muito mesmo Porque Parecia que aquilo já tinha acontecido Gente Sério E eu tava com o Rick Eu olhava pra cara dele Eu olhava pras pessoas E falei Mas isso já aconteceu antes Como que é possível acontecer de novo? Eu não sei É muito incrível E É incrível porque Quando a gente casa no templo A gente descobre Que existe o amor carnal E existe o amor eterno E O amor que eu tô sentindo pelo Rick agora É muito diferente do amor Que eu sentia por ele Antes de me casar no templo Bom gente Essa é uma das experiências Que eu tive Eu vou tentar Me aprofundar mais Me aprofundar mais Nas escrituras Estudar mais Orar mais Conversar mais com Deus Ter uma Sabe Ter uma Uma conversa com Deus Uma ligação mais profunda Pra mim poder trazer Mais experiências como esta Pra vocês Porque eu acho que vocês gostam Bom O vídeo ficou grande Mas eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de avaliar Com aquele joinha Que vocês sabem que eu amo Coloca aqui embaixo Nos comentários Se você gostou E essa é a minha experiência Gente Eu super recomendo Vocês se prepararem Pra Opa Quem é que tá mandando mensagem Mas é isso Parecia que eu já tinha assistido A minha cerimônia de casamento Antes de tudo acontecer Sabe É incrível O lugar é Totalmente sagrado Eu Esclareci todas as dúvidas Que eu tinha Minha oração Foi respondida Sim Eu tinha muitas dúvidas ainda E foi respondida Eu conseguia sentir O Espírito Santo Toda hora Do meu lado E engraçado É que eu saí de casa Tipo Cedo Eu acordei cedo Não comi nada Eu fiquei até Quase 6 horas da tarde Sem comer nada E quando eu não como nada Eu fico chata Com muita dor de cabeça Eu tava com dor de cabeça Mas Eu tava Parecia que eu tava sendo Nutrida espiritualmente Deus Ele é incrível É incrível É incrível Em todos os aspectos Mas falei demais Um beijo pra todo mundo Fiquem com Deus E tchau E tchau Tchau E tchau